Ontem de manhã nós recebemos o comunicado de que uma ambulância do CRT teria socorrido um possível policial militar que estaria baleado ali na BR, na altura de persegueiros. De imediato nós mandamos o nosso supervisor lá no HCT e numa conversa preliminar do supervisor com o baleado verificamos que era um policial militar do HCPM, o Hospital Central da Polícia Militar, que fica no bairro do Estácio, lá no Rio de Janeiro. Ele alegou que estava no Rei do Bacalhau, ali em Caxias, com um amigo, com um primo, e conheceu duas mulheres e veio trazer as mulheres em casa e retornando passou a moto e tentou assaltar e atirou contra ele. Nós achamos essa história muito estranha porque se era primo, o amigo, como é que o amigo não ficou, não deu apoio, não deu assistência ao policial. Fizemos um contato com um socorrista do CRT que chegou a ter contato com esse outro elemento que estava com ele, um Honda Civic Prata e orientou a procura PRF porque parece que também tinha marca de tiro no carro. E nós tínhamos também conhecimento de que um Honda Civic Prata também estava envolvido em uma tentativa de homicídio, ontem também de manhã, em São José do Vale do Rio Preto. Então as coisas começaram a se encaixar. Na parte da tarde, esse elemento que tentaram contra a vida dele, de nome era Mis, que já é cliente antigo da polícia, já foi preso várias vezes, envolvido com tráfico de droga, com roubo de carga. Ele procurou os policiais do DPO, que o conduziram para a delegacia e ele falou tudo o que aconteceu. O delegado tirou uma foto do policial militar que estava no HCT, me levou para ele, ele reconheceu e com isso o delegado, o doutor Herbert fez o pedido de prisão, foi expedido já, já está preso, está custodiado no HCT. Está custodiado no HCT e, assim que ele tiver condições de saúde, será removido para o HCPM e, com certeza, vai responder um conselho com grande possibilidade de ser excluído da corporação. Perfeito. O policial, então, envolvido nessa ocorrência em São José, ele não é do 30? Isso, foi boa pergunta sua, Mis, é bom esclarecer que o policial não é do 30 Batalhão. O policial não faz parte aqui do nosso efetivo, ele é do HCPM, mora em Caxias e veio para cá para fazer essa besteira. Estava de LTS, ou seja, licença para tratamento de saúde, quer dizer, não pode trabalhar para a corporação, mas pode, mas tem saúde para ficar fazendo essas besteiras. E é bom também frisar que não é esse o tipo de comportamento preceituado pela corporação. Policial é policial, bandido é bandido. Aqui não tem lugar para bandido. Água e óleo não se misturam. Então, com certeza, ele vai ter o tratamento devido e, como eu falei, grande possibilidade de ser excluído da corporação. O policial, nesse momento, está sendo custodiado e depois segue para o Rio de Janeiro, assim que foi liberado do hospital, não é? Sim, ontem já teve aqui um oficial do HCPM, já fez o médico do HCT, já fez contato com o médico do HCPM. Parece que, no momento, ele não tem condição de ser removido, porque ele passou por uma cirurgia ontem. Daqui uns três dias, no máximo, assim que ele estiver melhor, ele vai ser removido para o HCPM e será custodiado. Por lá, vai responder perante a justiça comum e também perante a justiça aqui da caserna, onde, com certeza, vai responder ao conselho de disciplina, como eu falei, com grande possibilidade de ser excluído da corporação. Triste a situação, né, comandante? Porque é um policial militar, que a população confia, de repente, em segurança e envolvido com uma situação dessa. Sim, Misael, mas a polícia militar é uma das poucas instruções que, literalmente, corta na própria carne. A gente, todo ano, expulsa, exclui do quadro efetivo da corporação, vários policiais militares que apresentam desvídeo de conduta. Não são esses os valores, como eu falei, que a corporação preza, não é isso que a gente passa para os policiais. E aqueles que querem insistir nos desvídeo de conduta têm o seu devido tratamento e a exclusão da corporação.